Chegou a hora de descer, novinha chega pra cá A partir desse momento hoje você vai abraçar Onde tem maconha e tem doce, pra você usufruir Pode ter certeza que daqui tu não vai sair NB, cego de tá tocando, vem novinha e toma lança Hoje se tu fizer maneiro de brinde, tu vai um lance Então pode vir pra cá, se tu fizer maneiro de brinde, tu vai um lance Então pode vir pra cá, se tu fizer maneiro de brinde, tu vai um lance NB, cego de tá tocando, vem novinha e toma lança Não pode faltar, na hora da casa Lança, 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 lança Lança tua xereca da piroca safada Lança, 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 lança Lança tua xereca da piroca safada Se organizar, todo mundo passa Se organizar, todo mundo passa Então pode vir pra cá, se tu fizer maneiro de brinde, tu vai um lance, então Pode vir pra cá, se tu fizer maneiro de brinde, tu vai um lance, então NB, cego de tá tocando, vem novinha e toma lança NB, cego de tá tocando, vem novinha e toma lança Se quiser tá tocando, se quiser tá tocando NB, cego de tá tocando, vem novinha e toma lança NB, cego de tá tocando, vem novinha e toma lança Hoje se tu fizer maneiro de brinde, tu vai um lance, então Se organizar, todo mundo passa Se organizar, todo mundo passa Então pode vir pra cá, se tu fizer maneiro de brinde, tu vai um lance, então Pode vir pra cá, se tu fizer maneiro de brinde, tu vai um lance, então NB, cego de tá tocando, vem novinha e toma lança MP6, esse é o nome do homem porra Não pode faltar Na hora da dança Lança, 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 lança Lança tua xereca da piroca safada Lança, 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 lança Lança tua xereca na piroca safada Se organizar, todo mundo casa Se organizar, todo mundo casa Então pode vir pra cá, se você é banheiro, tu ganha um lanço então Pode vir pra cá, se você é banheiro, tu ganha um lanço então NPSYGE, esse é o nome do homem, porra NPSYGE, esse é o nome do homem, porra Se quiser, tá catáxido, se quiser, tá catáxido NPSYGE, lança, 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 lança A CIDADE NO BRASIL